1, 2, 3, 4 Gosto de números, gosto de contas, gosto de letras, então pensei, por que não contadoria de finanças? Se não fosse pelo curso que eu tirei, hoje em dia não estava na empresa onde estou e tenho muita sorte em estar no ramo. Porque a nossa escola é bastante procurada por causa da componente teórica e prática que temos. Temos cadeias teóricas e práticas, mas é muito focado na prática. E acho que os alunos aqui saem mesmo preparados para aquilo que tem que ser feito. A transição para a vida profissional foi bastante fácil por causa da parte prática, lá está. Porque nós ao termos uma parte prática na escola, faz com que depois a adaptabilidade à parte profissional seja mais fácil. A vida académica aqui no IPS é uma família. Na minha escola, Escola de Superior de Ciências Empresariais, basicamente nós somos um só. Não há marketing, não há... Quando falamos da noite académica, somos todos um só. Se gostas de contas e de calculadora, é Contabilidade e Finanças o teu curso. Temos cálculos, temos euros, temos entradas e saídas. É o teu curso.